Vamos jogar no ar, vamos jogar no ar, vamos jogar no ar Saudações corintianas, família, vamos que vamos né, vamos lá, última rodada do campeonato paulista Um amistoso jogo para cumprir tabela para o Coringão, o maior ganhador do paulistão eliminado precocemente E o sorrisão é como? Amarelo né, amarelo como as cores da parede do estádio primeiro de maio O Corinthians enfrentou o Água Santa pela última rodada do paulistão 2024 com um time recheado de reservas É isso, inclusive o time que encerrou a partida nessa tarde de domingo foi todinho formado por atletas das categorias de base A única exceção é o goleiro Carlos Miguel Bom, a pergunta que fica é a seguinte né, o time que vai voltar aqui mesmo para São Bernardo Para o estádio primeiro de maio, talvez no jogo mais decisivo do ano né, valendo vaga aí na terceira fase da Copa do Brasil Qual foi o critério da comissão técnica para definir a escalação do time de hoje? Tudo bem professor, boa tarde Só para explicar por favor, os critérios para definição do time titular de hoje, o que foi analisado, o que foi estudado para poupar tanta gente E em cima disso, por que Romero e o dois titulares jogaram? Por favor Não, era diante dos jogadores que nós tínhamos à disposição, uma decisão em conjunto da comissão técnica, sempre liderada pelo Antônio De colocar o que há de melhor, ele não é de poupar jogador, mas naquele momento para esse jogo, esses eram os melhores jogadores para poder estar servindo o Corinthians Boa tarde Bruno, é a equipe de hoje, identidade corintiana Bruno, primeiro a última análise do jogo, vai ser considerado mais alternativa E também o que fica praticado do teste em relação a esses garotos, principalmente que entraram hoje Primeiramente, boa noite Primeira parte, muito aquém da nossa equipe Proporcionamos ali em algumas situações, algumas transições que proporcionaram oportunidade de gol do adversário Após a expulsão, também demorou um tempinho ali até conseguir se organizar Acho que no intervalo, a gente conseguiu reorganizar a equipe Acho que a segunda parte foi uma atitude muito mais positiva, muito mais vibrante, muito mais com a cara do Corinthians E calhou de quase a gente vencer o jogo em algumas oportunidades de transições que nós tivemos Isso é, boa noite, Pedro Amiro da Rádio Baderantes Você concordou com a expulsão do Rian e também aproveitando sobre o Breno Vindon Muita gente, ele é muito bem guisto pela torcida, muita gente gosta dele Eu queria saber qual que é a variação da comissão técnica sobre esse atleta E se também ele vai ter mais oportunidade Quanto à expulsão, eu particularmente achei que foi injusta Primeiramente, eu considerei falta em cima do Rian E depois até questiono um pouquinho se houve falta realmente para cartão amarelo no segundo lance Quanto ao Breno Vindon, é um excelente jogador, um menino, uma joia A gente não gosta de individualizar somente pós-jogo A gente gosta de fazer uma análise muito mais coletiva Mas é um menino que tem um futuro brilhante pela frente Quanto ao Rian, ele reconhece que naquele momento Poderia ter feito diferente, principalmente no primeiro amarelo No segundo amarelo, como eu falei anteriormente Eu até questiono se realmente foi falta para o amarelo Se houve falta Mas como eu falei anteriormente, eu considero que foi falta antes dele Antes desse segundo lance que acabou dando o segundo cartão amarelo Mas é para deixar bem claro que ele não tem culpa nenhuma É um menino também que é trabalhador e que a gente conta com ele Boa noite Bruno Vocês estão completando exatamente um mês de trabalho A gente chegou e vocês tem um jogo muito importante na quinta-feira O time ainda está tomando forma Então eu queria saber como se deu a decisão de colocar o lecado hoje para jogar Jogadores considerados reservas para as respostas de jogar Cisil E não os considerados titulares para dar mais ritmo para o time Mas se deu essa decisão? Foi uma decisão nossa, uma oportunidade para quem os outros atletas Estão treinando ao longo desse período para estar conosco Oportunizá-los no contexto do jogo Um jogo difícil, porque o adversário ainda tinha pretensões na competição E agora, a partir de agora, o foco total passa a ser na quinta-feira Hoje a gente já conseguiu, no treino da manhã, já passar algumas informações com o Antônio E aí a gente vai com o foco total na quinta-feira, que é uma decisão para a gente Finalmente vamos retomar a partida Peraí, o poder ficou no chão Foi chamado o atendimento médico Vou fazer outra coisa E eu? Eu vou de KTO KTO é o lugar para você se divertir com responsabilidade Quer mais diversão? Vai de KTO Boa noite, Stéphano, na TV Nadeirantes Eu quero que você destacasse um pouco a atuação hoje do Carlos Miguel Talvez o melhor encanto do Corinthians Existe uma disputa de posição ao longo dessa temporada com o Cássio? Ou o Cássio é o titular absoluto? Quando estiver em forma para o Miguel? Eu não ganho para isso Agora falando sério Assim, bom o Corinthians pode contar São dois excelentes escolhidos Tem mais o Donério, o Felipe, o Cadu também Treino conosco sempre em alto nível Quem ganhou o Corinthians com isso Essa decisão vai ser sempre do Antônio Mas a gente está feliz com o comportamento de ambos Boa noite, Cauê Arnesi, agência do Timão Nós percebemos que vários jogadores Quando saíram e foram substituídos Fizeram gelo no banco de reserva e tudo mais Principalmente o Hugo Que não tem reserva na sua posição Ele preocupa de alguma maneira para o jogo de quinta-feira Na Copa do Brasil? Eu acredito que não Eu não sou médico para fazer uma avaliação mais criteriosa a respeito disso Mas acho que não preocupa Bruno, Vitor Chicaroli do Portal Multimão Boa noite Eu queria falar sobre os jogadores da base O Corinthians terminou o jogo Com todos os atletas de linha formados Nas categorias de base do Corinthians E nessa semana também Os jogadores do Sub-20 começaram a treinar no CT Eu queria que você falasse Qual a importância desses jogadores treinarem no mesmo horário Para o treino profissional E também desse fim de jogo com os jogadores da base Obrigado Boa noite, excelente pergunta Primeiramente, renaltecer o trabalho que vem sendo feito dentro do clube Porque quantos mais jogadores de qualidade chegam ao profissional Com condições de dar retorno técnico e posteriormente financeiro É importante para o clube São atletas É importante também A convivência ali próximo Porque eles podem estar próximos ali E almejar estar no futuro Junto com a equipe profissional E quem ganha é o Corinthians com tudo isso O 0x0 entre Água Santa e Corinthians Aqui no primeiro de maio Foi ruim para os dois Aliás, para o Corinthians não fez tanta diferença Já que o time estava eliminado Mas para o Água Santa Fez uma falta tremenda essa vitória Já que o empate Elimina o atual vice-campeão do Paulistão Bom, uma cena interessante Após a partida Foi um encontro entre o técnico do Água O Bruno Pivete Com o técnico corintiano Antônio Oliveira Aliás, treinadores Talvez com as mesmas referências Com a palavra o técnico do Água Santa Professor, boa tarde A gente viu um encontro bem legal ali fora Entre você e o técnico do Corinthians O Antônio Oliveira Queria que você falasse um pouco sobre isso Como é que foi esse encontro Foi legal O Antônio veio me presentear Com uma camisa do Corinthians E eu retribui com uma camisa da Água Santa Eu acho que essa relação saudável Entre os treinadores Só engrandece ainda mais o futebol E da minha parte Sou um admirador do trabalho dele E tivemos aí a mesma raiz praticamente Ele apareceu no Atlético Paranahense Eu também tive a oportunidade De trabalhar no Atlético De 2015 a 2017 Temos uma referência em comum Que é o professor Paulo Autuori Então nós temos, eu não conheci ele pessoalmente Mas hoje tive o prazer de conhecer Você busca diversão e emoção em apostas esportivas? Ah, então você precisa conhecer a KTO Onde a diversão acontece E ó, nosso QR Code está aqui na tela Para você acessar e conhecer tudo o que KTO pode proporcionar a você Por isso, fica a minha dica Incuse o cupom CDT1910 E ganhe 20% de bônus No seu primeiro depósito de até 100 reais E tem mais Na KTO, sua primeira aposta é sem risco Até 200 reais Lembre-se Joguem com responsabilidade KTO KTO